Olá, eu sou a professora Jéssica Rocha Franco e este é um material de apoio para os estudos de nossas alunas de órgão eletrônico. Exercício de leitura rítmica número 4. Metrônomo a 60 batidas por minuto. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. 3, 4, 4. Não se esqueça de verificar a fórmula de compasso. 4 por 4 significa que o compasso tem 4 tempos, movimento de condução em 4 tempos e a semínima vale 1 tempo. Dê uma especial atenção à terceira linha e à quarta linha desse exercício por conta da quantidade de pausas. Eu estou sempre pronunciando a pausa da colcheia para facilitar o entendimento das alunas, mas é possível realizar também sem pronunciar a pausa da colcheia. Ouça só. 3, 4. 4, 5, 6. Tá, 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 tá Percebe que fica mais difícil de identificar onde estão essas pausas? Por isso, eu aconselho a não pronunciar a sílaba 1 para a pausa da colcheia só quando você tiver firmeza na sua leitura. Tudo bem? Bons estudos!